Os vídeos que são préveis a essa explicação que a gente vai fazer agora, um deles se chama Ayurveda, Tireoide e Girotamse, Teoria do Namaste Responde, de 9 de julho de 2017. O outro é Hipertiroidismo e Hipotiroidismo na Ayurveda, como cuidar também desse mesmo dia. E tem uma outra meditação lá, que foi desse mesmo Namaste Responde, chamada Meditação Yoga Ayurveda, Akash Vichuda, tudo dando certo, vai estar na descrição aqui também. Então vamos lá, vamos sentar, vamos para a nossa parte prática, para estimular a tireoide de um hipotiroidismo para um nível mais apropriado, pelo menos, de grosso modo, falando a partir da nossa linguagem contemporânea. Então o primeiro exercício é botar a língua para fora. Mas é para botar a língua para fora até meio que, que eu chamo de apertar o botão do elevador, entendeu? E faz o som A, ok? Enquanto está fazendo isso. O som A abre a tireoide. Primeiro para frente a língua. Isso. Olha o que aconteceu, né? Aí, o primeiro é para frente, tá? O segundo é para frente e para baixo. Ok? Você vai fazer isso de acordo com o teu tempo da respiração. Não precisa se matar de ar de fora. De novo. Para botar a língua lá no queixo mesmo. Ok? Sempre dá uma certa pausa entre um e outro. No geral, você não vai estar falando nada. Fica babado mesmo, não tem problema. Aí, de novo. E o ideal é você perceber, quando você estiver fazendo isso de olho fechado, qual lugar que está doendo mais. Ok? Agora que já fez três vezes, vai dar uma limpada na barba. E agora, a gente vai para cima, para o nariz. Relaxa. A cada vez que você faz isso, você observa a sensação da garanta. De novo. Mais uma vez, relaxa. Terceira vez. Muito bem. Aí, relaxa. A gente fez para frente, para baixo e para cima. Certo? Aí, agora, que a gente já estava quase todo babado, vamos babar de vez. Então, a gente vai fazer... A ideia é que a língua, ela conecta através da musculatura com a garanta. E aqui, a gente está fazendo um tipo de massagem interna, que vai estimular essa região. Então, vamos fazer três círculos, no sentido horário, depois três círculos no sentido anti-horário. Provavelmente vai rolar umas bocês, etc. Mas, vamos nessa. Então, põe bem a língua para fora. E procura fazer devagar. Não é a pressa que vai funcionar aqui. É você tomar consciência em qual região que a língua passa. E você sente mais dor. Pode fazer de olho fechado. Aí, descansa entre um lado e outro. Observa se você está se sentindo um pouco mais aliviado da região da garganta. E vai para o outro lado. Aí, relaxa. Muito bem. Então, esse foi o nosso aquecimento. Tá? A postura clássica do yoga é o sinhasana. Fica tudo babado. É um espetáculo. Você faz a postura da garra na mão. Ok? E aí, a língua vai vir para baixo. E você vai estar olhando aqui para... Entre as sombrancelhas. Se tossir, você pode fazer um pouco menos forte. Ok? Tossir já é um sinal de que provavelmente o teu vato não está aguentando. Se tiver de óculos, pode tirar. Tá? Então, faz sem olhar para a tela do computador. Faz olhando para frente. Fecha o olho. Descansa a mão sobre as coxas. De olho fechado ainda. Mas com o teu globo, colar olhando lá para entre as sombrancelhas de novo. Relaxa. 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 Se vier a vontade de bucejar, buceja bem grande. Terceira vez. Relaxa. Relaxa. Se você não estiver na frente do computador, você pode fazer de olho aberto. Mas na frente do computador é melhor fazer de olho fechado. Ok? Aí você entrelaça os dedos atrás da cabeça. Não na nuca, mas meio que na altura da orelha. Ok? E aí, se não estivesse na frente do computador, podia fazer de olho aberto. Mas como está de olho no computador, você vai olhar para cima, olhar para a direita, olhar para baixo, olhar para a esquerda, olhar para cima, olhar para a direita, olhar para baixo, olhar para a esquerda. E vai fazendo esse movimento circular devagar, procurando ver qual é o lugar que dá uma certa vontade de dar uma roubada. Nesse lugar que está mais desconfortável e que você está, digamos assim, com uma propensão maior a meio que roubar naquela região. Ali você faz mais devagar que ali é o lugar onde o cano está entupido. Ok? Vai fazendo esses círculos, quando o teu olho está subindo, você inspira, quando o teu olho está descendo, você expira. Faz isso umas três, cinco, sete, nove, dez, que seja, vezes. E para no centro. Observa como você se sente. E aí, de novo, olha para cima, olha para a esquerda, olha para baixo, olha para a direita. Então, invertendo, para cima, esquerda, para baixo, direita. E aí, mais uma vez, para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. E começa a fazer um movimento circular agora. Fazendo uma varredura. De onde você tem mais facilidade de passar, ali está tudo bem, não esquenta. E onde você tem mais dificuldade de passar. Passa devagarzinho, passa varrendo aquela quina, com cuidado e com esmera. Que essa atenção, essa consciência, está fazendo com que a gente tenha mais presença, mais prana, fluindo para aquela região. A gente está sendo que nem um eletricista, checando cada disjuntor do sistema. Os disjuntores que estão funcionando, não esquenta a cabeça. Os disjuntores estão quebrados, a gente está com a nossa consciência, levando mais prana ali. E, de alguma maneira, ajudando aquele disjuntor a voltar a funcionar de uma maneira mais adequada. Faz algumas voltas. Tomando consciência do ar entrando quando o olhar sobe. O ar saindo quando o olhar desce. E fazendo voltas com o globo ocular. Beleza? Aí, ok. Coloca as mãos. Se você está fora do computador, você pode fazer isso tudo de olho aberto, não tem problema. Aqui, só por conta do brilho do computador, eu vou fazer de olho fechado. Então, primeiro foi a língua, certo? Depois foi o olho. Agora, a gente vai fazer com a cabeça. A gente está aumentando, digamos assim, a área de circulação do plano. Certo? Então, a gente vai inspirar, cabeça para cima. Expirar, cabeça para baixo. Inspirar, cabeça para cima. Expirar, cabeça para baixo. Ok? E aí, vai fazer para um lado. Inspira no centro, expira na ponta. Inspira no centro, expira na ponta. E a gente vai fazer esse mesmo mecanismo de girar a cabeça. Bem devagar. Quando inspira, a cabeça sobe. Quando expira, a cabeça desce. Quando inspira, a cabeça sobe. Quando expira, a cabeça desce. E faz isso algumas vezes, por um lado. Sempre tomando mais consciência daquele lugar que dói mais, daquele lugar que incomoda mais. Daquele lugar que você rouba mais. Daquele lugar que você, muitas vezes, nem consegue tomar consciência direito. O lugar que você passa e está tudo certinho. De boa. O lugar que você passa e está tudo num buraco negro de consciência ali. Você não tem muita clareza do que está acontecendo naquela região. É ali que você deve passar mais devagarzinho. Depois que você fez alguns três, cinco, sete, etc. Por um lado. Você para de novo no centro. Observa como é que você está se sentindo. E aí, de novo. Inspira em cima. Expira embaixo. E rotaciona para o outro lado. A princípio é que agora, para esse nível que a gente está conversando. Você pode começar pelo horário ou pelo anti-horário. Porque a gente está conversando e isso não faz tanta diferença. Apenas toma consciência do lugar que está mais duro, enrijecido, frio, esquecido. E ali você passa mais devagarzinho, mais devagarzinho, mais devagarzinho. E vai fazendo isso, algumas vezes, observando a respiração. E se vier um bocejo durante esse processo, é muito importante que você deixe o bocejo... Resistir. Isso. Aí fez essas rotações algumas vezes. Beleza. Volta ao centro. Toma consciência de como você está. Ok? Espreguiça agora. E abre a boca, se possível, buceja. Espreguiça para o lado, espreguiça para o outro. Espreguiça para um lado, espreguiça para o outro. Isso. Beleza? Aí pega essa região da garganta, do collarbone. Da saboneteira. E começa a dar uns... Uma percussãozinha nesse osso. Na região da clavícula. Ok? Para um lado, para o outro lado. Para a região um pouco mais para baixo. Para essa região que fica meio que o decote do vestido. Tá? Ok? Tá sentindo essa reverberação? Isso. Aí você pode fazer nessa hora agora a bástrica. Faz algumas bástricas aqui. Ok? Vai lá três ciclos de 10, 15, 20, etc. Ok? Aí você já fez o alongamento da língua. Você já fez o alongamento do olho com a mão aqui atrás. Você já fez o alongamento da cabeça. Certo? Você já espreguiçou. Você já fez a percussão. Você fez a bástrica. E aí, se eventualmente você conhece mais práticas de yoga. Você pode, por exemplo, fazer a postura do gato. Que é uma postura muito boa para essa parte. E aí você fica sempre fazendo posturas de asanas. Que fazem esse movimento de abrir e fechar a garganta. Ok? Por exemplo, a saudação do sol também é muito bom. Com a postura da cobra. Depois a postura do cachorro. Etc. A postura do corredor. Ok? Postura daquela postura assim mais curvada. Aí levanta. Toda a saudação do sol é muito boa para ativar esse plexo. Ok? Aí no final você faz cinco vezes, dez vezes, vinte vezes, cento e oito vezes. Que seja. O Bidya Mantra. Ham. 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 Eu não estou com a minha Japamala aqui agora. Está lá em cima. Mas você pode pegar e fazer uma Japamala. O Ham. Cento e oito vezes. É rapidinho. Vai dar uns cinco minutos. Ok? Enquanto você estiver fazendo esse ramo. Se você se sentir confortável de ter uma luz azulada ali. Um azul terapêutico. Um azul curativo. A cada ramo. Você está assoprando aquele azul ali. E aquilo está ajudando esse campo energético. A voltar o prana a bombear, a circular de uma maneira adequada. Ok? Ficou claro? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br Responde e respondo por lá. Namastê. Shanti, shanti, shanti. Hari Yom.